O Arduino é uma plataforma, tá? Livre, pra possibilitar que a maioria das pessoas possam desenvolver robôs e programá-los, tá? De forma simples e fácil. E aqui a oficina de robótica livre, ela é uma oficina voltada ao público em geral e promove o pensamento científico, promove o desenvolvimento de robôs e a interação entre a galera, né? O pessoal tá todo trabalhando aí, ó, vocês podem ver, todo mundo montando seus componentes e fazendo seus robôs. E é isso aí, a gente vai continuar o trabalho até sexta-feira. Sexta-feira à noite tem uma competição onde eles vão colocar os robôs deles à prova, percorrendo uma trilha e tentando ganhar no tempo de percurso.